Alô gente abençoada do canal, Joelso Florencio, gente, estamos aqui na casa do amigo Zezinho, aqui no sítio, tá? Gostaria de fazer uma pequena reflexão aqui, o tanto que a gente tem que ser grato a Deus, né gente? Por ter saúde, disciplina, dedicação, a gente ter as bênçãos de Deus na nossa vida que é muito bom. Tá? Amigos verdadeiros, filhos, pais e mães, coisa que não tem preço, né? Aquela dedicação, aquele carinho. E tô aqui, passando um dia de, não vou dizer um dia de folga, né? Porque vamos filmar hoje também. Mas é um trabalho, graças a Deus, que Deus preparou aí, que tanto levo o conteúdo massa pra vocês, como também participo, né? Dessas maravilhas divinas que Deus prepara pra mim estar conhecendo todo dia. Eu levo o meu trabalho como uma dedicação muito importante e também o meu passeio, o meu lazer. Olha lá, que plantação maravilhosa. O meu amigo Zezinho aqui, ó. Ali, gente, é feijão e banana com pedra no meio, tá vendo? Que é conhecida também muito como banana da terra, né? Lá em cima, na pedra lá em cima, ó. A plantação de inhame, né? Essa lagoa aqui. É isso aí, gente. E também gostaria também de mandar um abraço aqui pra o irmão Russinho, lá em São Paulo. Deus abençoe a todos os nossos inscritos aí do canal. Nosso canal aqui, Joia Osso Floresta. Olha que bico que eu inventei hoje aqui, ó. E gostaria também, gente, que quem puder aí passar, dar uma passadinha lá no canal também, Joia Osso Aventura. Que é outro canal que eu criei. Eu vou estar mostrando as naturezas pra vocês. Futuramente aí, quando Deus preparar, eu compro uma GoProzinha também pra estar mostrando também as chegadas dos sítios, né? Que facilita as chegadas, até chegar ao sítio, o andar. Pra estar colocando também juntamente com o vídeo dos sítios, tá? E também preparar alguns vídeos das aventuras que eu passo até chegar às localidades. Gostaria também que eu pedi, quem puder também se inscrever no canal, Erivan Vida Simples, um abração. Meu amigo Nena, que é o apelido dele, viu, gente? Meu amigo Nena, que é o canal Erivan Vida Simples. Dá uma força lá, gente. Ele criou um canal um tempo atrás e acabou perdendo o canal. Deu um problemazinho no telefone dele e ele acabou perdendo. Já tinha alguns inscritos, já. E, infelizmente, ele acabou perdendo o canal. Mas ele criou outro, que se chama Erivan Vida Simples. Abração, meu amigo Nena. Agradeço a Deus por sua amizade, meu amigo. Tem também o Necubala, né? Que é chamado Necubala, gente. É que ele vendia balas, doces, né? Aquelas balinhas. Aí, é o conhecido Necubala. Tem também o meu amigão Marinaldo e as belezas do meu Pernambuco. Tem o nosso amigo aí, Sivonaldo. O canal Sivonaldo. Olha aí, ó. Tem o nosso amigo também, Xavier. Eu vou mostrar pra vocês, gente, a plantação de feijão agora. Vindo aqui, gente, pra plantação do meu amigo Zezinho. Aqui em bonito Pernambuco. Uma plantação maravilhosa. Deus abençoe a vida dele e da esposa, que trabalham muito. E uma das coisas que eu mais admiro é o trabalho, né? Que todo mundo é digno do seu suor, da sua dedicação. Olha que coisa linda. Aqui tá misturado, gente. Feijão mulatinho, carinhoca e feijão preto. Misturado no meio da banana comprida, né? Os pezinhos de banana comprida. Coisa linda. Mas também água com abundância aqui, né? Preparação de Deus aqui. Dele aqui. Coisa linda. Temos bastante amigos aí. Que vivem na vida da agricultura. Um abração a todos os agricultores. Admiro muito. E dependemos deles pra tudo, né? Os caminhoneiros e os agricultores são uma linha fundamental pra nosso viver, né? Primeiramente, Deus. É isso aí, gente. Um abração aqui a meu amigo também, Silvonaldo Lira. Amostra as naturezas. Coisa linda. Silvonaldo, Deus abençoe, meu irmão. Teu canal vai crescer em nome de Jesus. Você é um cara... Gente boa demais. Cara novo, cara que quer crescer e Deus vai preparar isso pra você, meu amigo. Dá uma passadinha em retiná. No canal do Silvonaldo Lira. É o meu amigo também, tá? Tem o nosso amigo Necubala, como eu já falei antes. Tem o nosso amigo Erivan. Vida simples. Olha só, vou rodar aqui pra vocês verem. Com calma, que eu tive que descer aqui a ladeira. Olha aí, gente. Toda aguada de gravidade. Feijão preto, feijão mulatinho e feijão carinhoca. Tá vendo? Isso aqui é a plantação do meu amigo Zezinho. Quem plantou foi a esposa dele. Olha. Que maravilha. Divinamente. Meu amigo Marinaldo e as belezas do meu Pernambuco. Tem lá também os matutos do Brejo. Galera que mostra a natureza. Coisa do nosso Pernambuco. Do nosso Brasil. Um abração a todos vocês. Tem também o meu amigo. Do canal Genildo Prado. Que é a venda de sítio também, tá gente? Tava passadinha lá. Ele trabalha da mesma forma. É o nosso amigo Genildo Prado. Vamos agora voltar aqui. Eu vou fazer uma pequena imagem aérea pra vocês. Verem aqui o sítio do Zezinho. Não é a venda, tá gente? Eu só tô mostrando só algumas naturezas. E fazendo uma pequena. Reflexão e divulgação. Como vocês estão vendo aí. Tá? Coisa linda de Jesus. Feijãozinho aqui vai. Vai dar. Muito bom. Se Deus quiser. Feijão e banana comprida, né? Um abração a todos vocês. Vamos fazer aquela imagem massa pra encerrar. E agradecer a Deus por cada um de vocês que estão seguindo o meu canal. Agradeço a todos. Você que não é inscrito puder se inscrever. Se Deus tocar teu coração. Escreve. Temos aqui coisas boas pra se mostrar, tá? Que eu erro algumas vezes. Tem alguns. Deixo a desejar na realidade, né? Isso aí peço perdão porque ninguém é perfeito. Mas a gente procura fazer o melhor, né? Na medida do possível, né? Porque a gente aprende a cada dia mais, tá? Tanto no falar como no fazer. Tudo a gente faz. Vai se dedicando cada vez mais e vai aprendendo. Um critica, outro elogia. E graças a Deus, aqui no nosso canal, tem mais elogio do que crítica. Os que criticaram também, Deus abençoe. Que na realidade não tá me criticando. Tá me fortalecendo e me ensinando a me tornar uma pessoa melhor. Não como pessoa, mas como trabalho, tá? Como pessoa, graças a Deus, não recebo muita crítica, não. Até porque... Minha vida é entrega pra Pai do Céu. E é isso aí, gente. Um abração a todos vocês. Vamos fazer aquela imagem aérea. Rapidona. Pra vocês aí. Tchau. Gente, estamos aqui na casa do... Rapaz do canal Eric no Sítio. Dá uma passadinha lá também. Ó. Ó o pezinho de pimenta. E aí, Eric? E aí? Primeira... Aqui é o sítio do pai do Eric, tá? É o Zezinho. Olha aí, gente. É o canal Eric no Sítio. Olha só que maravilha. Isso aqui é do Alpeno, tá? Vamos pra imagem aérea, bora? Olha aí. Os adubos para colocar nas plantações. Show de bola. Vamos agora mostrar pra vocês. Uma imagem aérea pequena agora, pra gente encerrar. E aí, gente. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri